Aqui, você tá todo perdido ou perdida aí com a vida toda desorganizada para tudo que você tá fazendo e assiste esse VQV com Vida, você vai me agradecer depois. E a Thaís também. Bruno tá querendo que eu fale pra vocês que ele deu uma cagadinha no áudio aí, tá? Então, desculpa qualquer coisa, a gente aqui tenta trabalhar na excelência, mas hoje ele pisou no angu e não tá muito bem. Pisou na câmera, errou o áudio, tá mais ou menos. Mas logo, logo volta ao normal. Mas logo, logo volta ao normal, depois dos mais ou menos sete minutos volta ao normal. Confia, aguarde e confie. Tô brava com você, Bruno Peixoto. Eu sou muito perfeccionista, então qualquer errinho já é motivo da gente brigar, entendeu? Por isso que ele veio falar aqui. Você vai ficar branco comigo, que eu estraguei o áudio. Você tem certeza? Oi, tudo bom? Eu sou Rafa Capai e esse é o Vamo Que Vamo com Vida. Essa série, esse espaço aqui... Não, não entendi o que você falou, Rafa Capai, não. Não? Não, deu uma... Rafa Capai? É, é, é um Vamo que Vamo com Vida. Rafa Capai. Oi, tudo bom? Eu sou Rafa Capai e esse é o Vamo Que Vamo com Vida. Esse espaço aqui, essa série, onde eu converso com gente foda, que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Na verdade, desculpa, esfarrapada pra bater papo legal com você assistindo, e não só assistindo, mas participando. Sua primeira participação é já dar um joia aí pra gente, daqueles bem marotos, pra gente saber que a gente tá no caminho certo e continuar trazendo conteúdo muito massa pra você. E hoje eu tenho aqui Thaís Godinho. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Obrigada pela presença aqui pra compartilhar os seus conhecimentos com essa galera. Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui. Meio criativa, desorganizada, mentira, eu sei que vocês são organizadas. Sacanagem. Conta um pouquinho pra galera sobre você, quem você é e o que te trouxe até aqui. Bom, legal. Eu sou publicitária por formação e justamente por trabalhar na área de publicidade, ver como é estressante, como é um ambiente que é natural fazer hora extra. Eu sempre sofri muito com isso e sempre fiquei em dúvida se realmente esse era o caminho padrão, assim, da profissão. E eu percebi que era. Todo mundo que trabalha na área de comunicação sofre bastante com essa questão de estresse e sobrecarga mesmo de demandas. E foi com isso que eu comecei a me interessar pelo assunto de organização e produtividade. Sempre gostei do assunto, mas não nasci uma pessoa organizada. Não? Não? Ah, não tem solução, pessoal. Eu acho bem difícil alguém que nasce organizado. Acho que tem alguns bebezinhos que gostam de colocar os bloquinhos em ordem de tamanho. Eu não era essa criança. Aliás, a minha mãe até hoje, ela acha engraçado que eu trabalhe com organização, né? Porque eu era super bagunceira. Enfim, eu não sou fanática por organização. Acho que isso é um ponto legal falar também. Acho que a organização, ela é um meio pra gente ter coisas. Qualidade de vida, conquistar coisas legais, fazer do nosso dia a dia um dia a dia tranquilo e significativo com as coisas que a gente ama. Basicamente isso. E aí eu comecei a pesquisar sobre produtividade e organização. Comecei a compartilhar isso com o blog, que é o Vida Organizada. E com o passar do tempo, muitas coisas foram acontecendo, assim, no sentido de começarem a me chamar a fazer palestras, participar de encontros. E teve um momento que eu tive que escolher o que eu ia fazer. Se eu continuava levando aquilo como o meu lado B, digamos assim, ou se eu mergulhava de vez. E aí eu fui desenhando uma transição de carreira mesmo pra poder viver disso. E foi o que eu fiz alguns anos atrás. Quando eu publiquei meu primeiro livro, Vida Organizada, em 2014, eu mergulhei mesmo. E aí hoje o que eu faço? Além do blog e trabalhar como creator de forma geral, assim, com YouTube e conteúdo, exatamente. Também sou professora, então eu faço cursos de organização de produtividade. Eu represento uma metodologia internacional que se chama GTD, aqui no Brasil. E também escrevo, né? Sou escritora, tenho dois livros publicados e eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Eu brinco porque eu como post-it no café da manhã. É isso. Que legal. O que que, na publicidade, o que que você fazia, Isa, também? Eu sempre trabalhei com conteúdo. Sempre. Desde o começo, assim. Então, trabalhei, peguei aquela época de criação de blog, ninguém nem falava em blog, se foi em 2001, mais ou menos, assim. E sempre trabalhei com conteúdo e depois em marketing digital, quando o marketing digital ainda era considerado uma coisa separada do marketing mesmo, né? Então, sempre foi nessa área. Então, de alguma forma, você conseguiu transpor essas habilidades pro seu próprio negócio, né? Isso é muito legal. Vamos lá. Você já começou aí me dando uma notícia maravilhosa, que era a minha primeira pergunta pra você. A gente consegue se organizar? Quem não tem um perfil de alguma pessoa organizada? Não é uma coisa que a gente não... Se você tem dom pra ser organizada, você não tem. Não, de forma alguma. Tanto assim, que eu não sou um ideal de perfeição de organização. Eu acho que é isso. Será que existe também, né? Exatamente. Eu acho que não. Então, qualquer pessoa pode se organizar. E é importante ter essa noção de que não existe um ideal de organização. Porque existe muito isso, né? Existe um perfil que as pessoas imaginam que sejam as pessoas organizadas. Que vestem roupa pastel, tem a cara toda branquinha. Toda etiquetada. Toda etiquetada. Exatamente. E tem até uma certa frieza, né? Quem é considerado organizado. Gente, eu acredito assim, que a organização tem que ajudar a gente a ter mais praticidade pras coisas. Então, no dia a dia é aquela coisa de não sei onde tá a minha chave. Todo mundo passa por isso. Onde tá o carregador celular? Então, a gente vai buscando algumas soluções, assim, pra deixar a nossa vida mais prática. Pra gente perder menos tempo com coisa que dá raiva perder tempo, sabe? Ficar procurando um documento quando precisa dele. Então, pra mim, a organização, ela serve pra isso. Quando a gente consegue ser minimamente organizada, a gente consegue ter uma vida mais prática e mais feliz também, mais tranquila. Quando é que você começou o seu processo de auto-organização? Posso dizer que foi na adolescência, quando eu comecei a estudar pro vestibular, que eu percebi que se eu não me organizasse, eu não ia conseguir passar na faculdade que eu queria, no curso que eu queria. Então, eu comecei de uma forma muito incipiente, porque na época nem tinha internet. Então, não tinha como ficar pesquisando dicas, conhecer pessoas. Então, eu via livros, revistas, artigos de jornal, que saiam no final do ano, todo mundo fala sobre organização. Pra, tipo, organizar os seus estudos melhor. Isso, exatamente. Aí, deu certo, eu consegui ser aprovada na faculdade, no curso que eu queria. E aí, eu comecei a ensaiar essa paixãozinha por organização. Eu falei, poxa, se eu conseguir, sei lá, com 17 anos fazer isso, quantas outras coisas eu não posso conquistar se eu me organizar minimamente? Então, eu comecei a alimentar essa paixão pelo assunto, sempre gostei. Até que chegou num ponto que eu preciso compartilhar com o mundo, como eu gostava muito de escrever, e já tinha blogs de outros assuntos. Eu falei, vou criar um blog sobre organização, por que não? E aí, foi aí que começou mesmo essa profissionalização da coisa toda, porque até então era só um hobby pra mim, gostar de organização. E eu também não tinha identificação com esse ideal de perfeição de organização. Então, eu ficava, será que eu sou autoridade pra falar sobre isso? Nunca pensei que seria um dia, mas é isso aí. Vou te colocar na fogueira aí. Eu queria te ouvir falar sobre Marie Kondo. Ah, tá bom. Dessa metodologia, o que você acha disso? Que ela compartilha. Quem não sabe, gente, é a... The Magic of Tidying Up, não é isso? Isso. O nome do livro dela. Qual o nome em português, você sabe? Acho que é a Magia da Arrumação. A Magia da Arrumação. Porque se a gente fica meio na superfície, fica parecendo que ela tá vendendo um pouco essa visão meio perfeita da organização. É que ela tem um visual assim também, né? Visualmente ela faz essa ideia toda certinha, né? Ela usa aqueles casaquinhos branquinhos, então... Não, eu não esqueço. Eu ouvi o livro e eu não esqueço da parte onde ela fala das meias, né? Não aperte suas meias. Não aperte suas meias. Não aperte suas meias. Suas meias têm vida própria. Você precisa cuidar das suas meias. Olha, eu acho que a filosofia japonesa, de maneira geral, pra arrumação é muito legal. Você é budista? Sou budista. Então, gostaria de ouvir você falar disso, assim, como é que isso... Já tô colocando uma segunda pergunta aqui, mas eu vou te dar tempo pra você responder a sua, mas como é que isso, essa visão, talvez seja isso, essa visão japonesa e oriental da... É, tem essa cultura japonesa da organização, ela é bem interessante, apesar de que pelos diversos estudos que eu já fiz, assim, os japoneses são grandes acumuladores também. Então, tem uma coisa meio contraponto aí. E não é à toa que a Marie Kondo faz tanto sucesso, porque ela traz uma forma simples de lidar com tudo isso e tem uma abrangência universal mesmo, não é uma coisa adaptável só para quem mora no Japão. Legal. O que eu acho da abordagem dela? Eu acho um pouco radical. Eu tenho uma abordagem diferente. Não digo que não funcione. Só são abordagens diferentes. E uma pessoa vai se identificar mais com uma ou outra, talvez com outra, né? Exatamente. Depende do ritmo da pessoa. Eu passei por uma fase, quando eu virei budista, comecei a praticar meditação, eu entrei numa fase de minimalismo e desapego total. E aí, o que aconteceu foi que eu me livrei de tantas coisas que chegou num ponto que eu falava, tá, mas o que ficou? Quem sou eu? Então, essa radicalização do destralhamento, né? De você querer se desfazer de tudo. Se você faz isso de uma forma muito radical, tudo de uma vez, pode ser que você se desfaça de coisas que são importantes para você. Faz com sentido. É. E aí você acaba ficando com um certo vazio. Não estou dizendo que necessariamente quem fizer dessa maneira vai acontecer, mas pelo menos foi o que aconteceu comigo. Por isso que eu tenho uma abordagem mais suave. Porque, querendo ou não, eu já trabalho há 12 anos com organização e ajudando as pessoas com esse processo. E o que eu vejo, pelo menos com as pessoas que eu já trabalhei, é que você fazer uma transição mais suave, vai demorar mais? Vai, mas é mais gentil com você mesmo. E também você não tem que parar a sua vida para destralhar a casa inteira. Sei lá, acho que não me tem tempo para isso hoje em dia também. Mas mesmo que tenha, eu acho que é um processo muito radical e eu não sou a favor dessa radicalização. Que é a abordagem dela. Não acho que seja errada para cada um, né? É um formato que se identifique melhor ou não. Então, é isso que eu tenho a dizer, mas é um método dela que, lógico, que é eficaz. Eu acho que tem um ganho aí, especialmente para vocês, organizadoras de vidas em geral, né? Em áreas que foi trazer esse tema mais para a pauta, né? Sem dúvida. Teve um estouro aí do livro. Muita gente que nunca pensou em organização começou a ouvir, a ler o livro e isso trouxe esse assunto para a pauta. Queria te perguntar isso. Eu acho que, talvez para mim, os benefícios de uma vida organizada são óbvios. Mas se a gente pudesse aqui elencar quais são os benefícios para uma vida organizada e outra, pensando que a gente tem aqui um monte de gente que ou está empreendendo ou que está desejando empreender. Ou seja, a vida é curta, né? A gente tem pouco tempo. Às vezes eu tenho um trabalho. Eu tenho que colocar o meu negócio aqui junto, como você fez, meio que ao mesmo tempo. Então, quais são os benefícios para quem ainda está assim, ah, não, meu, não precisa organizar. Deixa as coisas como tanto. Vou falar dois benefícios principais. Em primeiro lugar, é a mente tranquila. Tá, que tão bom. Porque, na verdade, o que até o David Allen, que é o autor do Método GTD, ele fala para a gente que o que faz a gente ficar tranquilo com relação a qualquer coisa é a gente estar tranquilo com tudo aquilo que a gente não está fazendo. É isso que permite que a gente esteja presente e consiga estar engajado ali em qualquer atividade. Então, em primeiro lugar, é trazer essa tranquilidade. Essa tranquilidade vem da gente ter algumas coisas sob controle. E eu uso com muito critério essa palavra controle. Fica parecendo uma coisa super alemã e militar. E não é bem isso, né? Assim, é controlar aquilo que pode ser controlado. Eu trabalho com escrita, com criatividade. Eu não consigo ser criativa se eu tiver uma conta vencendo que eu não paguei. Então, assim, é controlar aquilo que pode ser controlado para deixar todo o restante que não pode nem deve ser controlado fluir. Então, para que eu consiga ter essa fluidez e essa tranquilidade, organiza aquilo que minimamente precisa ser organizado. E o outro ponto é a gente ter perspectiva de vida também. Então, eu sempre gosto de imaginar a nossa vida, se a gente pudesse colocar numa timeline de 100 anos, que é o melhor do cenário, não é mesmo? Tomara, não é? Onde eu estou agora e tudo o que eu quero deixar de legado para a minha vida. Eu sei que é uma reflexão mais profunda essa, mas a gente não precisa pensar até os 100 anos, mas daqui a 10 anos, por exemplo, a gente consegue. Porque tudo que eu estou fazendo hoje, estou fazendo para quê? Por que eu estou fazendo tudo isso aqui? Então, pensar realmente no propósito das coisas. Porque essa reflexão ajuda a gente a trazer significado para o dia a dia. Então, eu não estou aqui gravando um vídeo hoje, ou fazendo uma entrevista, ou um telefonema que eu tenho aqui dar, por nada. Tudo tem um propósito. E quando a gente busca esse propósito nas pequenas coisas do dia a dia, é isso que traz tesão mesmo para o dia a dia e para a gente poder fazer as nossas coisas e conseguir descobrir, ah, poxa, eu fiz isso, eu quero mais disso, então eu vou fazer mais disso lá para frente. Eu acho que são esses dois benefícios, a tranquilidade do dia a dia e ter essa perspectiva de saber que você está aproveitando o seu tempo de vida para algo significativo. Você não está deixando o tempo passar, você está curtindo a sua vida. Porque, foi lá, a gente não sabe quantas vidas a gente vai ter, mas essa vida a gente vai viver uma vez só. Então, é legal que a gente aproveite e não chegar, sei lá, daqui a um ano, ou dez, ou vinte anos e falar, pô, não aproveitei do jeito que eu queria, sabe? Então, é isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, como é que é o seu dia? Como é que a organização perpassa tudo o que você faz? Da hora que você vai acordar à hora que você vai dormir. Como é que ela faz parte da sua vida hoje? Legal essa pergunta. Eu acho que o meu dia começa bem quando a minha noite termina bem. Então, eu gosto muito de já ver o que eu tenho para o dia seguinte de compromissos, dou uma olhadinha até para preparar, assim, que roupa que eu vou usar, já deixo a minha mochila mais ou menos pronta na porta de casa e durmo cedo. Porque, cedo que eu digo, eu gosto de dormir, eu preciso dormir sete horas e meia toda noite para estar bem. Se eu não dormir bem, meu dia acabou, de verdade. Eu sei que tem dias que não tem como a gente, mas são exceção. E aí, eu durmo bem. Então, não importa se eu vou acordar seis horas da manhã ou oito e meia, mas aí eu durmo essas sete horas e meia, então eu me programo para dormir essa quantidade de sono. E aí, eu gosto de acordar tranquila. Não gosto de acordar, correria, já checando o celular. Eu me monitoro muito com isso, porque é a vontade que a gente tem a pegar o celular, até para desligar o alarme, né? E já dá uma verificada ali, então eu estou me monitorando para não fazer isso. Então, eu tenho um ritual muito rápido quando eu acordo de manhã, que é levantar. Eu gosto de beber água morna com limão, que tem todo um ritualzinho assim, né? De digestão e tudo mais. E gosto de meditar. Mas muito pouquinho, né? Nada do tipo, medito uma hora, nada disso. Bem simplesinho, alguns minutos só para ter um propósito para o dia. Eu gosto de pensar como vai ser meu dia, visualizar coisas boas. E depois disso, eu já tenho toda a rotina, né? De acordar meu filho para ir para a escola. Então, eu gosto de acordar antes deles. E bom, e aí meu dia, como que ele flui? É importante que a gente tenha boas ferramentas para organizar o que a gente tem para fazer. Então, uma ferramenta para mim que é essencial, minha própria agenda. Eu uso a agenda do Google, que é uma agenda gratuita, que sincroniza com o celular, computador. É uma maravilha. Então, eu tenho lá na minha agenda tudo o que eu tenho que fazer ou saber no dia em questão. Então, já abro a agenda, já vejo qual vai ser o meu primeiro compromisso com o horário no dia, para eu ficar mais ou menos ali ligada. E nesse intervalo entre onde eu estou e o primeiro compromisso, tem algumas coisas que eu preciso fazer. E aí, eu já começo a trabalhar nessas coisas. Que são coisas diversas mesmo do meu trabalho ou coisas pessoais. E aí, ao longo do dia, eu vou trabalhando nessas coisas. Eu gosto de encerrar o meu dia de trabalho o quanto antes. Então, assim, eu não gosto de trabalhar, sei lá, até oito horas da noite. Não que o horário em si seja uma questão. Você tem uma meta de entrega ali e o seu objetivo é entregar aquilo que você prometeu para aquele dia. Exatamente. E eu tenho um formato de organização, assim, do meu dia a dia que me ajuda muito. Que é, eu tenho três meio períodos no dia, manhã, tarde e noite. Então, eu sempre deixo um meio período livre. Então, se eu tenho compromissos à tarde e à noite, de manhã eu não trabalho. Isso é uma dica bem legal. É, para ficar equilibrado. Mesmo que sejam compromissos pessoais, por exemplo, de tarde são reuniões de trabalho. E à noite um jantar, eu prefiro porque a minha energia não é pessoal ou profissional. Ela sou eu. Sim. Então, eu tenho que gerenciar esse nível de energia. Então, eu acho que até é uma dica legal mesmo. Muito legal. Então, mesmo, por exemplo, a gente está gravando aqui e eu sei que à noite tem uma palestra que eu vou assistir. Então, você deixa a parte da manhã meio que bloqueada para você não estar o tempo inteiro ter que estar focada nesses três horários do dia. Exatamente. Que legal, uma dica legal essa, né? Hum, vou aplicar. Legal. Quente. Quente. Você já falou um pouquinho do seu filho, por exemplo. Eu sei que essa é uma dificuldade grande de quem assiste a gente. Mãe, empreendedora, criativa. Como é que você tem dicas específicas de organização para esse tipo de perfil de pessoas? Que deve ser uma quantidade bem grande aqui. Eu acho que é importante você ter uma equipe de confiança com você. Família, pessoas que trabalham com você. Equipe, inclusive, família, né? Exatamente. Uma rede de suporte. Sim, tanto que esse desenho que eu tenho do meu trabalho hoje, eu venho desenhando há quatro anos para chegar num ponto que hoje eu tenho o nosso apartamento, eu tenho o meu escritório que fica na mesma rua da minha casa e o meu marido, ele tem um trabalho flexível também. Então, foi tudo desenhado entre nós, assim, é um trabalho em equipe mesmo, né? Para que a gente tenha essa flexibilidade para lidar com o nosso filho. Porque hoje eu realmente vejo, assim, como os pais se descabelam com a coisa de ficar correndo para lá e para cá com o filho na escola e não tem quem deixar. Então, para a gente sempre foi uma grande preocupação. Então, é ter uma equipe de confiança mesmo. O meu marido, ele fica com o nosso filho grande parte do tempo. Ele que cuida no dia a dia de comida. Ele que faz, assim. Eu adoro cozinhar, mas eu geralmente estou em compromissos externos. Eu não tenho como ter esse compromisso todos os dias. Então, é ter essa rede de suporte. Se não, fica muito complicado. Eu não conseguiria fazer 90% do que eu faço se não fosse essa rede de suporte, realmente. Você já falou um pouquinho aí de uma das suas ferramentas preferidas, o Google Agenda, né? Isso. Você consegue falar para mim outras quatro ferramentas essenciais do seu dia a dia? Para a gente completar os cinco? Tá bom. O que você usa? Então, além do Google Agenda, uma ferramenta que eu uso muito é o Evernote. É uma ferramenta que gerencia notas, mas é uma maneira muito injusta de descrever. É o nosso cérebro, né? É um cérebro externo, exatamente. Porque dá para você colocar tudo dentro dessas notas. Texto, áudio, foto, vídeo. Então, eu uso muito o Evernote. Eu utilizava até pouco tempo atrás. Eu parei de usar porque não dava para usar várias ferramentas ao mesmo tempo. Mas uma que eu recomendo muito é o Tudoist para as pessoas. Que é uma ferramenta gerenciadora de listas. Super legal. Assim que eu cansei um pouquinho da carinha dela. Por isso que eu parei e fiquei no Evernote só. Mais ferramentas. Eu acho que, ficando nesse ecossistema do Google, tem o próprio Google Keep. Que é muito bom para você pegar notas rápidas. Então, no dia a dia, anotar que tem que comprar alguma coisa no mercado. Dá para compartilhar com outras pessoas. Acho isso fantástico. E ainda ficando nesse ecossistema, acho que o próprio Google Drive. É muito bom para subir arquivos. Porque é muito fácil de compartilhar, editar com outras pessoas. Então, essas ferramentas são as que eu uso e que fazem parte do meu dia a dia. Eu sei que você, eu não sei se é a palavra representante, do GTD. Uma dúvida que as pessoas têm bastante e eu vejo acontecer bastante, e na minha própria trajetória de organização também, é qual método eu uso? Como é que eu identifico um método que seja, de alguma forma, complementar a minha vida? Porque, às vezes, a gente tem, por exemplo, eu estudei o GTD durante um tempo, algumas coisas eu mantenho, tipo, o descarrego de informação eu mantenho, mas eu não faço o GTD 100%. Como é que as pessoas podem começar a ter mais clareza de como escolher um método de organização para a própria vida? Ou será que precisa de um método, né? É, era isso que eu ia começar falando. A necessidade de ter um método ou não. Qual é a diferença de você ter um método ou não? Quando você tem um método, você meio que filtra também a quantidade de práticas que você incorpora. Porque senão a gente fica pegando, ah, eu vou usar a técnica Pomodoro, ah, blocos de tempo. A gente tem milhões de técnicas muito legais, só que se a gente começa a querer implementar tudo, a gente fica microgerenciando a nossa vida, o que eu acho péssimo, sabe? Porque a gente fica mais preocupado em se organizar do que fazer as coisas. É aquela pessoa que passa metade do dia se organizando para fazer alguma coisa, né? Exatamente, embaralhando pastinha. Eu já me vi nisso aí, é. Eu já me vi passando horas organizando os botes do Trello. É gostoso fazer isso, né? Para quem é visual, gosta de ficar mexendo, tudo mais. A importância de você ter um método é que você filtra um pouco. Em vez de fazer tudo, você pega boas práticas e eficientes e você incorpora aquilo. Às vezes uma prática que alguém já estudou um tempão para implementar, né? É, exatamente. No meu caso, eu gosto muito do GTD, que eu acho que ele é o método mais completo que tem, digamos assim. Não tem tantos métodos de produtividade. A gente tem muitas técnicas. Agora, a importância de ter um método ou não é muito pessoal, de cada um. E outro ponto também que é legal é que você falou que eu não uso o GTD por inteiro. Não existe GTD por inteiro. Não, não. Porque são muitas técnicas que tem dentro do GTD. Só o fato de você já ter esse hábito de esvaziar a mente, passar para o papel, já é uma coisa muito importante do GTD que você já faz. Não tem como usar completamente, porque são muitas coisas, né? Eu já uso o GTD há mais de 10 anos e até hoje eu vou aprendendo e incorporando coisas novas. Então, são alguns pontos que você começa a incorporar e aí já pode falar que você usa. Já é uma maneira de fazer as coisas. Eu sei que, enfim, é complexo a gente explicar todo o GTD, mas você consegue dar um glimpse aí para a galera do que é o método? Bom, o método GTD é um método que tem como propósito que você tenha a sua mente mais tranquila. Então, que você tire as coisas da sua mente, porque a nossa mente é péssima para armazenar, a gente esquece, a gente sobrecarrega desnecessariamente. Mas, além de tirar isso da cabeça e passar, sei lá, para o papel, a gente esclarece o que aquilo significa. Então, eu consigo definir se é um projeto, se é uma ação, se é o que tenho que fazer, se é outra pessoa. E depois que eu esclareço isso, eu organizo adequadamente. Então, eu tenho uns compartimentos certos onde eu organizo o que é um projeto, o que é uma ação, o que é algum compromisso na agenda. E um passo que é muito importante do GTD são as revisões regulares que a gente faz de tudo. Porque não adianta nada a gente organizar uma vez, sei lá, o trelo ou uma planilha e nunca mais olha para aquilo, fica desatualizado. Porque aí, quando você consegue, no dia a dia, escolher o que fazer, isso eu acho um ponto muito, um ganho muito importante do GTD, que é as prioridades mudam o tempo todo, para todo mundo. Então, o GTD, ele traz espontaneidade na escolha. Eu acho que isso é o maior ganho. Primeiro que você tem essa tranquilidade de ter tudo num cérebro externo mesmo, assim, do que você precisa fazer. E você consegue consultar e escolher muito rapidamente o que, naquele momento, é prioritário para você. Esse é um resumo. Os princípios dele, você falou mais ou menos aí, a revisão... Isso, ele tem cinco passos. Que é capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar. Caramba, capturar, capturei tudo. E passar para um lugar mais confiável. Esclarecer é gerar clareza do que cada coisa é? Exatamente. Se você tem um projeto, se você tem uma ação que você precisa delegar para outra pessoa, isso é esclarecer melhor. Ter essa clareza mesmo do que você tem que fazer ou não tem que fazer. É uma escolha, é um filtro que a gente faz. Gostaria de fazer isso, mas não é o momento. Então, a gente esclarece. O organizar seria você pegar essas informações esclarecidas e inserir, aí sim, numa ferramenta. Porque muitas vezes a gente já quer organizar de uma vez e a gente acaba colocando um monte de coisa numa lista que a gente nem precisava fazer, se sobrecarrega. Não é verdade o momento. Exatamente. O refletir seria essa revisão que a gente faz, uma vez por semana, uma vez por dia, de algumas coisas. E o engajar é quando a gente escolhe efetivamente o que a gente quer fazer. E aí engajar é mais do que simplesmente executar. Você sabe que aquilo que você está riscando da sua lista é realmente a coisa certa que você deveria fazer. Você consegue encontrar propósito naquilo. A gente está nesse momento aqui de casa de minimalismo. Até conversei um pouco com a Gabi Brasil que teve aqui. Se você não assistiu ou se você se interessa por organização, é um outro VQV que eu recomendo que você assista. E tem uma coisa que eu percebo que é bem comum, talvez seja comum de outras pessoas também, que é vamos organizar. Aí você tem aquela energia toda. Nas últimas vezes eu já fiz mais direitinho, vai. Você tem aquela energia toda, você começa a tirar as coisas do lugar. Ah, numa hora pra outra a energia acaba. Eu não vou te convidar pra ir lá embaixo porque está cheio de saco de roupa pra doar ou vender que está lá embaixo e que eu não fiz nada com isso. Como é que a gente mantém essa energia da organização movimentando pra não ficar esse impulso inicial e a gente não conseguir levar isso adiante? Eu sou uma pessoa mais do sprint. Pra mim é mais fácil correr um sprint, correr uma corrida rápida do que correr uma corrida de longo prazo. Eu tenho dificuldade de correr de longo prazo. Como é que... você tem alguma dica pra alguém assim como eu? Legal. Eu acho que é legal ver a organização não como um evento, mas como uma habilidade pra vida toda. Então, assim, na mesma maneira que a gente é acostumado a escovar os dentes todos os dias, a gente organiza um pouquinho as coisas todos os dias. Mas é aquilo que eu falei, é a minha abordagem, né? De fazer um pouquinho todos os dias. Eu acho que é super ok você ter momentos, sei lá, no final do ano... Final de ano foi quando a gente começou. Quero organizar tudo, quero destralhar a casa, eu acho ótimo. Não pode parar aí. Não pode só... é ok você fazer disso com um evento, é ok, mas no dia a dia... O que que tá acontecendo com você hoje, Bruno? Aqui tudo bem, porque eu queria que eu ia falar com a cobertura retrógrada. Jesus! Bruno tá retrógrado hoje. Cara, desde de manhã eu tô meio passado hoje, velho. Você falou mês de manhã, ele falou comigo, eu não tô bem hoje. Então é ok você tratar a organização como um evento, porque a gente tem fases na vida que a gente tá com vontade de fazer alguma coisa. Não, vou pegar essa semana e vou destralhar meu guarda-roupa, vou separar um monte de coisas pra doar. Mas não pode parar por aí. É legal trazer pro dia a dia pequenos atos de organização no dia a dia, que seja organizar a agenda, organizar os seus projetos. Destralhar a gaveta de talheres da cozinha, né? E levando pro dia a dia, porque tem que virar um hábito, assim como escovar os dentes, assim como tomar banho e fazer coisas que a gente já faz automaticamente. No dia a dia. Você vê pessoas que não eram fãs de organização virarem apaixonadas por organização? Você vê isso na sua prática? Vejo. Nos seus alunos? Vejo. E essa que é a importância, eu acredito, de você criar conteúdo diariamente pra essas pessoas. Porque você alimenta esse hábito, você ajuda a alimentar esse hábito. Porque é um post que você faz hoje, a pessoa, ah, gostei, não fez nada. Amanhã ela vê um vídeo seu e fala, poxa, essa dica eu posso aplicar. Tá, aplicou uma vez, depois ficou dois meses sem aplicar. Tudo bem, mas todo dia ela tá recebendo um conteúdo, ela tá recebendo um input daquilo. E ela vai se inspirando e ela vai aos pouquinhos incorporando uma coisa e outra. E quando ela for ver, passaram-se, sei lá, dois anos, três anos e ela já tá muito mais organizada do que ela era. Porque ela foi incorporando muito aos pouquinhos essas práticas. Agora que eu já tenho mais tempo de blog, de internet, trabalhando com isso, eu recebo muitos depoimentos de pessoas, assim. Que, poxa, Thais, eu comecei a te acompanhar faz quatro anos e quando eu paro pela minha vida hoje, nem consigo comparar em como eu era antes. E foi um processo que eu nem percebi, porque não foi radical, foi aos pouquinhos. Eu recebo muitos depoimentos, assim, é bem bacana. É meio que a ficha vai caindo aos poucos e a pessoa, às vezes, começa ali num cantinho, começa em outro. Então, vamos colocar a coisa organizada agora. Quem tá nesse momento, tá sentindo que tá nesse momento, com a vida bem desorganizada? Às vezes, até desorganizada ao ponto da pessoa não conseguir nem priorizar. Sabe quando, né? Você sabe bem disso. Mas a vida, a gente não consegue enxergar, porque tá tão cheio de coisas, que eu não tô falando não só nem de coisas pessoais, coisas, como chama isso, materiais. Mas a cabeça tá confusa, tem muita informação, eu tô vendo coisas demais. Como é que a gente começa a destralhar, inclusive, o cérebro? É, boa. É isso que eu gosto de falar, não dá pra gente organizar tralha. Então, não adianta eu falar pra você ou pra qualquer outra pessoa, ah, tira tudo da cabeça e comece a colocar nos lugarzinhos certos, porque não é bem por aí. É importante ter essa consciência de que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, mas não ao mesmo tempo, né? Então, talvez a gente até tenha as prioridades claras, mas não saiba por onde começar, porque são várias coisas pra fazer. Então, a primeira coisa que eu recomendo é que você comece por um destralhamento mesmo. Pode começar pelo lado físico, porque eu acho que isso desperta emocionalmente outras coisas. Então, quando você começa a destralhar a sua casa, o seu ambiente de trabalho, se livrar daquilo que você não quer mais... Descadastrar de newsletter que você assinou milhões... Exatamente! Parar de... Sabe de mídia social... Parar de seguir gente que só te faz mal, assim, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa faz muita diferença, porque você começa a abrir espaço para aquilo que você realmente quer. Eu acho que esse que é o ponto. Quando a gente fala em destralhar, não é só se desfazer, e sim deixar espaço para aquilo que realmente faz sentido pra você. Então, é começar esse destralhamento, isso já vai dar uma clareza muito grande, porque, às vezes, a pessoa se cadastra, sei lá, em 20 cursos e não consegue dar conta de nenhum deles, sendo que um ou dois seriam os prioritários para aquele momento. Então, quando ela faz essa análise de querer se livrar daquilo que não faz sentido, ela já começa a tornar mais claro pra ela aquilo que faz sentido. É, porque só esse processo de perguntar, essa coisa fica... Esse exercício da Marie Kondo eu acho incrível, né? Porque você se pergunta, pra cada coisa que você tem, pra cada newsletter que você está, pra cada mídia social que você está seguindo alguém, pra cada amigo, né? Em algum lugar que você está acompanhando pela internet, você se pergunta, essa coisa adiciona valor pra minha vida ou não? Traz alegria? Essa coisa traz alegria pra mim, eu sinto que está contribuindo pra alguma coisa que é importante pra mim, né? Só esse processo, ele já é um processo de autoconsciência muito importante, muito simples e muito poderoso, né? E que tem que fazer parte do nosso dia a dia, porque, como eu falei, não é um evento, porque a gente muda. Então, o que não serve pra mim hoje, aliás, o que serve pra mim hoje, daqui a um mês pode não servir mais. Então, a gente tem que sempre revisitar que é um exercício de autoconhecimento, na verdade. Pra sempre, né? Pra toda a vida. E aí, desse destralho, aí, de fato, depois que a coisa está mais clara, aí que é engajar com o processo de organização em si. Isso, porque aí, quando você vê que aquilo que ficou é o que realmente faz sentido pra você, é o mais significativo, aí sim você fala, ok, eu tenho essas coisas, agora como eu organizo tudo isso? Aí sim que você começa um processo realmente de organização, porque antes disso está tudo muito nebuloso, muito confuso, tem muita coisa. E aí fica muito mais fácil, até pra objetos em casa, por exemplo. Se você tem 5 mil livros, e aí você se desfaz de 4 mil e fica com mil, você fala, tá, então agora eu preciso de uma estante para mil livros. É um outro raciocínio. A mesma coisa serve pra projetos na agenda. Então, você fala assim, ah, eu vou manter esses meus projetos profissionais em andamento, que eles são os prioritários. Então, você consegue, agora eu consigo alocar tempo pra cada uma dessas coisas. Quando a gente está no meio do furacão, com um monte de coisa acontecendo, a gente não tem como ter essa visão. Não tem como mesmo. Por isso que o primeiro passo é realmente destralhar. Quantos projetos você trabalha por ver? Você tem um limite na sua empresa? Não, eu não tenho um limite. É muito intuitivo, digamos assim. Eu vejo aquilo que eu consigo dar conta. Eu tenho uma regra pessoal minha, que é se eu demoro mais de um mês pra começar a andar com alguma coisa, aí eu ou delego pra alguém, porque esse negócio precisa ser feito, mas eu não sou a pessoa mais adequada, ou realmente eu vou repriorizar pra ver se realmente tem que ser feito, ou se eu tô só colocando ali por obrigação, entre aspas. Outra dica maravilhosa, essa aí. Tá arrastando demais com alguma coisa. É a mesma dica da roupa, né? Tá lá no armário três meses no jogo, repensa a roupa. Agora é repensar o projeto. Muito legal. A ação, a tarefa, não sei. A gente tem um hábito aqui, que é de perguntar às pessoas alguém que você acha que a turma da Espaçonave gostaria de conhecer. Indicar pra gente alguém legal que o pessoal da Espaçonave pode curtir. Você consegue pensar em alguém aí? Consigo. Pensei uma pessoa bem legal pra vocês, que é a Patrícia Lages. Ela é consultora financeira, ela tem alguns livros publicados sobre finanças com foco pra mulheres, e hoje em dia ela trabalha com foco em empreendedorismo também. Então ela tem dicas bem legais, aí eu acho que seria um bate-papo bem legal. Legal, vai estar aqui em algum lugar da tela. O que você tá lendo no momento? Puxa, é que eu tô lendo coisas do mestrado, estou focada completamente nisso. Você tá fazendo um mestrado? Tô fazendo um mestrado em comunicação. Começou agora, né, em fevereiro, então eu tenho... Na Casper Líbero. E aí, nossa, eu tenho muita leitura pra ler de metodologia de pesquisa em comunicação, sobre capitalismo e coisas que estão acontecendo aí, que influenciam a cultura de massa e tudo mais. Então eu tô lendo muita coisa assim. Sem ser pro mestrado, eu tô lendo a biografia do Leonardo da Vinci, fantástica. Ah, que legal! Fantástico. Como chama? É Leonardo da Vinci mesmo. Sem interessar. Bem legal, é do Walter Isaacson, que também já escreveu a biografia do Steve Jobs. Aquela grossona, capa branca, tudo. Muito legal o livro, vale a pena sim. Opa, já põe na lista aí, Bruno. Eu fiquei interessada, seu mestrado já tem uma linha de pesquisa? Já, então, tô trabalhando assim como que a influência das mídias digitais tá causando sobrecarga na vida das pessoas, no trabalho das pessoas, se elas estão ajudando ou atrapalhando ou se estão ajudando e atrapalhando ao mesmo tempo. Então é isso que eu vou estudar, essa influência das mídias mesmo. Que legal! É bem... Te vejo... Eu não sei se você tá familiarizada com esse conceito da multipotencialidade. Sim. Você é super multipotencial. É, é verdade. Você acha que é mais difícil pro multipotencial se organizar? Eu não acho. Eu acho que é muito importante que você tenha noção de quais são essas frentes que você trabalha internamente de conteúdo, né, de aprofundamento das coisas. E eu acho importante que seja coerente. No sentido de, por mais que eu tenha várias frentes de atuação, elas se conversam. Então eu acho que... O seu mestrado é em comunicação, mas de alguma forma a organização tá aí presente. Exatamente, porque fala desses aplicativos, né, das formas de comunicação com mídias digitais. Isso foi uma coerência que eu fui buscando com o tempo, né. Quantos cursos eu já não comecei a fazer na vida e tive que parar porque falava, putz, não tem nada a ver. Hoje em dia eu sou muito mais criteriosa pra poder escolher como eu vou alocar meu tempo. Então eu acho que a organização me ajudou totalmente nisso. Mas eu acho, sim, que é possível que uma pessoa seja, tenha multipotencialidades e consiga ser organizada se ela tiver um equilíbrio e tiver uma linha coerente que costure todas elas. Que legal, massa. É hora do seu jabá. Como é que a galera te encontra? Seus conteúdos mais legais que você possa indicar pro pessoal? Ah, legal. Obrigada. Então quem quiser me encontrar, o blog vidaorganizada.com. Você encontra todos os links pra canal no YouTube, Instagram, Pinterest e tudo mais lá. Também tem informações sobre os meus livros. Eu tenho dois livros publicados, o Vida Organizada e o Caso Organizada. Tô escrevendo um terceiro sobre trabalho organizado, que vai ser publicado no segundo semestre. Eu tenho cursos online de organização, tenho cursos presenciais de GTD, que eu vou pelo Brasil inteiro fazendo esses cursos e é isso. Obrigadíssimo. Eu que agradeço. Esse foi o VQV com Vida com a Thaís Godinho e agora é a sua hora de participar. Vai aqui nos comentários e me responda. Você acha mesmo que dá pra se organizar? E se sim, se vê luz no fim do túnel, qual é o seu primeiro passo que você vai fazer? Se compromete com a gente aqui nos comentários. E assina a minha mensagem de bordo, que é onde eu compartilho coisas que eu só conto por volta. Um beijo, câmbio, desliga. Quer decolar sua ideia e transformar paixão e talento em negócio? Então fica de olho porque a nova turma do programa online Decolalab começa em breve. Pra ser avisado em primeira mão, acesse www.decolalab.com.br. Te vejo lá. Tchau. 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 Tchau.